Olá galera, mais um vídeo legal pra vocês. Opa, tô no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, só que eu mudei um pouco de posição, tá bom gente? Vamos começar o vídeo, né? Olha gente, olha que brusa fresquinha. Eita, a frente dela é essa gente, desculpa. Olha que brusa fresquinha. Olha gente, eu tô sem máscara, só que aqui ao meu redor só tem Tassísio, tá? E meu filho. Tá longe. Olha gente, que coisa mais linda pra esse calor, né gente? Calor que tá, né? Olha que maravilha. Tem bolsinho aqui, se você quiser ir no mercado e ponhar um celular, né? Olha, que lindo, ó. Lindo, né gente? Olha, linda, linda, linda essa brusa de alcinha. Que legal, vocês estão vendo aqui, gente? Tá movimentada aqui, gente? Ó, ó, essa aqui é GG, tá gente? É GG, ó. Olha que linda essa, né? Olha gente, olha que fresquinha essa aqui, gente, ó. Pra você ficar fresquinho, ó. Um pano gostoso, levinho. Olha, linda, né? Ó, até o vento balança pra vocês verem, tá? Olha aí, ó, bem conservada. Olha, ó. Tá bem conservada, tá gente? Ó, gente. Ela é M e G. Ela tanto veste o M como veste o G. Tá bom, gente? Ó aí, ó. Bem legal aí, ó. Tá vendo, gente? Tá calor, né, gente? Olha. Olha que brusa mais linda, ó. Olha. Se você quiser fazer o serviço de casa, gente, ó. Bem conservada aí, ó, pra vocês aí. Olha que vento gostoso que tá aqui hoje, ó. Olha lá. Que linda. Olha aí, gente. E bem conservada, tá, gente? Deixa eu ver o tamanho dela pra vocês. Ó, gente. Ela não tem tamanho, ó. Mas acredito que veste um G ou um GG, gente. Olha aí, ó. G aí, se serve nem vocês, tá? Olha aí que conservada que ela tá, tá, gente? Olha uma bermuda, gente. Olha que linda essa. Olha. Linda essa. Tem bolsinho aqui, ó. Ó. Detalhe no bolso daqui. Bem conservadinha, né, gente? Olha. Ó. Tá vendo, gente? Olha. A criançada feliz, né, gente? Brincando. Que alegria. É a alegria de uma mãe ver o filho saudável, né, gente? Ver o filho brincando. Ó, gente. Essa aqui, gente, ela tem tamanho sim. É porque tá aqui, ó, escondidinha. Olha. Deixa eu colocar aqui, tá? Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Ó. Essa aqui é tamanho 34. 34, tá? Linda, né? Olha mais outra. Olha. Mais outra. Ó. Bem conservada, tá? Pra você fazer um serviço no dia a dia em casa. Tá em boas condições, tá, gente? Ó. Vamos ver o tamanho dela, né? Deixa eu ver se tem aqui, gente. Olha, vim. Essa aqui é tamanho 40. Tamanho 40, tá, gente? Olha essa blusa. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha, gente. Olha. Uma rendinha aqui, ó. Na manga. Linda, né, gente? Olha. De pedrinha aqui. Bem conservadinha. Quem que vai querer essa? Marca aí embaixo, tá? Olha. Um por conta, tá, gente? Vocês que tá chegando aí no canal. É um por conta, tá? Três vezes na semana. Nossos vídeos tem segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? É só vocês marcar e deixar o endereço que a gente vai levar na sua casa, tá? Ou qualquer dúvida, você liga no nosso telefone, tá? O número do celular tá aí na descrição, tá bom, gente? Ó. Essa aqui, gente, não tem tamanho, tá? Ó. Acredito que ela veste um G. Aí, ó. Tá vendo, gente? E aí também, gente, se vocês tiverem alguma coisa pra doar, que sirva pra outra pessoa, gente, vocês só ligar pra nós, que nós vai até a sua casa e busca. Pode ser o que for, tá, gente? Ó, roupa, calçado, eletrodoméstico. Ó, gente, tá chegando o dia das crianças, gente. Lembrado, tá? Ó, nós precisamos de doação pra doar pras crianças que necessitam, tá bom, gente? Ó. Ó, que linda essa bermuda, né? Linda. Achei linda ela, gente. Um xadrez bonito, fresquinha. Olha. Bem conservada. Eita. Linda, né? Ó. E essa aqui é tamanho 46. 46, gente. Olha, gente. Olha essa aqui, gente. Você quer sair de manhã cedo, ó. Pode vestir essa aqui, ó. De manhã cedo tá mais fresquinho, né? Ó. Isso aqui não é roupa de frio, né, gente? Porque isso aqui não cobre frio, né? Mas de manhã cedo, fresquinho, você quer usar uma blusinha assim de manguinha? Já tem, tá? Ó. E bem conservada também, tá? Olha aí, ó. Vamos ver o tamanho pra vocês, tá? Deixa eu ver se dá pra ver o tamanho. Olha, ela aqui é... Ela é tamanho M. Tamanho M, ó. Gente, branquinha. Tá vendo, gente? Que linda. Olha essa, gente. Olha que chique que ela é, ó. Bem conservadinha, gente. Olha que coisa mais linda. Ó como ela veste, gente. Olha. Olha como ela veste, ó. Tá vendo aí, ó. Ela veste assim, gente. Olha. Você que gosta desse tipo de roupa assim, que veste assim, gente. Deixa eu ver o tamanho pra vocês. Ó. Ela é tamanho M. Tamanho M, gente, ó. Ó. Ó, pra vocês verem ela direitinho, como que ela é. Tá vendo, gente? Ó. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Olha essa, gente. Vermelhinha, ó. Fresquinha. Ó. Que linda. Linda, né, gente? Olha. Ó. Bem conservada também, tá, gente? Ó. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M, tá? Olha essa. Que coisa mais linda, gente. Da Malve. Olha. Bem conservadinha, ó. Que coisa linda esse babado, ó. Etiquetinha aqui da Malve, ó. De manguinha. Que linda que ela é, ó. Olha as costas, como tá bem conservada, gente. Olha. Vê aí, ó. Ela é tamanho 16. Vê aí se serve. Tá em variedade hoje, né, gente? Olha. Olha. Olha essa. Que lindinha essa. Ó. Vou mostrar pra vocês como que ela é também. Olha. Olha que linda, gente. Olha. Que linda que ela é. Coloquei assim pra ficar mais... No cabide melhor. Ó. Tá vendo como ela é, né? Ó. Tostinha nua, né? Ó. E ela é tamanho M. Tamanho M. Ó. Que bem conservadinha que ela é. Ó. Olha mais outra. Olha mais outra. Ó. Essa aqui tem essa. Alcinha aqui, ó. Olha. Olha aqui. Tem essa alcinha. Olha que lindinho. Ó. Isso aqui, ó. Coisa mais linda. Branquinha. Ó. Bem conservadinha, né? Deixa eu ver o tamanho pra vocês, tá, gente? Ó. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M. Linda, gente. Linda, né, gente? Olha essa aqui, que lindinha. Olha aí pra sua mocinha. Ó. Fresquinha, que tá calor. Olha. Olha aí. Bem conservadinha. Isso aqui é uma etiquetinha, tá, gente? Ó. Essa aqui é tamanho 4. Tamanho 4. Ó. Que linda. Vamos encerrar com esse short aqui. Olha que bonitinho que ele é. Fresquinho. Tempo do calor, né? Ó. Que delícia. Olha. Bem conservado também, ó. Lindo ele, ó. Top. Ó. Vou dizer o tamanho pra vocês. E ele é tamanho M. Tamanho M. Ó. Aqui tem um bolsinho, gente. Olha aqui o bolsinho, tá? Tamanho M. Olha, gente. Vocês gostaram aí do vídeo, né, gente? Comenta aí, gente. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando dos nossos vídeos agora no ar livre, gente. Legal, ó. Três vídeos. Já fiz o primeiro. O segundo. Vai ter o terceiro, tá? De roupa, tá, gente? Ó. Fica aí ligado. Valeu. Tchau. Tchau.